Pra fazer amor, oh, 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 oh pra fazer amor, oh, 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 só por fazer Bora Candil do Paredão, bebe o estúdio gravando tudo, babado Paredão, bora Marcelo, vai pra produções Daí no conto de fadas, você não vale nada Foi você quem jurou pra mim, que seu amor era eu Ela me deixou, tô aqui sofrendo, tô conta das horas, não tô mais vivendo Ah, se eu pudesse, como fazer, bem perto de mim eu teria você pra fazer amor Oh, 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 pra fazer amor, oh, 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 só por fazer Ah, se essa lua desse um sinal, ah, se as estrelas me guiasse Contando como seria legal, meu coração ficou bem na metade Ah, se essa lua desse um sinal, ah, se as estrelas me guiasse Contando como seria legal, meu coração ficou pela metade Pra fazer amor, oh, 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 oh Pra fazer amor, oh, 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 só por fazer Ela me deixou, tô aqui sofrendo Tô com tantas horas, não tô mais vivendo Ah, se eu pudesse, como fazer? Bem perto de mim eu teria você pra fazer amor Pra fazer amor, só por fazer Ah, se essa lua desce um sinal Ah, se as estrelas me guiassem Contando como seria legal Meu coração ficou pela metade Ah, se essa lua desce um sinal Ah, se as estrelas me guiassem Contando como seria legal O coração ficou pela metade Pra fazer amor Oh, 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 oh Pra fazer amor Oh, 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 só por fazer Oh, 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 oh Pra fazer amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 só por fazer É o Tom Martins Paparedão 2018 É nóis aí Onde CD Fleca em CDs BP Estúdio gravando tudo ao vivo Pra fazer amor Pra fazer amor Só fica quem aguenta Só fica quem aguenta Se for paqueira testada Porque festa de vaqueiro Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu 808 Tem paredão Tem vaqueiro campeão Namorando, paquerando E tomando muita cachaça Paredão já tá ligado E a cerveja é geladinha Chama as vaquerinhas Chama as vaquerinhas Que hoje vai ter fizero E vai ser top de linha Chama as vaquerinhas Chama as vaquerinhas Paredão já tá ligado E a cerveja é geladinha Chama as vaquerinhas Chama as vaquerinhas Que hoje vai ser fizero E vai ser top de linha Chama as vaquerinhas Chama as vaqueirinhas Fora Marques Vitor PP Estúdio gravando tudo ao vivo Dora Jorge do Paredão E não aras, vai ter o esquenta e depois a cavalgada Mas a parra continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se vou vaqueira testada Porque festa de vaqueiro Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu Zero boi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Tá morando, paquerando e tomando muita cachaça Paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Que hoje vai ser piseiro e vai ser top de linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Que hoje vai ser piseiro e vai ser top de linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Elton Martins É pra tocar na sua vaquejada, meu filho PP Estúdio, gravando tudo ao vivo Jojo do Paredão de Pitu Pitar Faça amor com ela, faça, faça amor com ela Bem ligeirinho no galope da minha cela Faça amor com ela, faça, faça amor com ela Bem ligeirinho no galope da minha cela Bora cante do Paredão É o Tom Martins Ao vivo Eu sou vaqueiro, sou Desde menino, vaquejada é meu esporte Sempre ouvi papai dizer Banda larga pra baixar, quarto de milha pra correr Depois do camarote eu vou pro cabaré beber De manhã pra vaquejada, na noite boca a baré Vaqueiro, raparigueiro, derruba a boca e pega a mulher O molhaço com a corda, depois joga ele no chão Mulher, laço com o abraço, depois joga o meu colchão Vai, faça amor com ela, vai, faça amor com ela Bem ligeirinho no galope da minha cela Faça amor com ela, faça, faça amor com ela Bem ligeirinho no galope da minha cela Vai, faça amor com ela Bem ligeirinho no galope da minha cela Faça amor com ela, faça, faça amor com ela Bem ligeirinho no galope da minha cela Hum же Dudu Paredão É o Tom Martins Bora ver o patrão Júlio de Aço Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Ter de menino, vaquejada é meu esporte Sempre ouvi papai dizer Banda larga pra baixar, quarto de milha pra correr Depois do camarote eu vou pro cabaré, bebê De manhã pra vaquejada Na noite pro cabaré Vaqueiro, raparigueiro Derruba, boi, pega a mulher O molhaço com a corda Depois roga ele no chão Mulher, laço com o abraço Deco e rogo no colchão Vai, faça a mão com ela Vai, faça a mão com ela Peligeirinho no galope da minha cela Vai, faça a mão com ela Peligeirinho no galope da minha cela Vai, faça a mão com ela Faça a mão com ela Peligeirinho no galope da minha cela Passa a mão com ela Faça a mão com ela Peligeirinho no galope da minha cela Defendem estúdio gravando tudo ao vivo Vou te ceder Quando eu tô patrão Júlio de Aço Eu tô martins, paparedão Valeu, boi, bima, festa do gado Valeu, boi, que o povo grita animado As quatro patas do boitão pra cima Eu louco, tô de zerri Vai começar mais uma festa de gado Lá no Jiqui já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Puto tirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta O vaqueiro vai suar Vai chegar na faixa e o boi derrubar Valeu, boi, bima, festa do gado Valeu, boi, que o povo grita animado As quatro patas do boitão pra cima Eu louco, tô de zerri Vem, tá vaqueiro testado Valeu, boi, bima, festa do gado Valeu, boi, que o povo quer ver As quatro patas do boitão pra cima Eu louco, tô de zerri Vem, tá vaqueiro testado Vem, tá vaqueiro testado Vem, bem, estúdio gravando tudo ao vivo Bora pro patrão, papado, paredão Black CD Solta o boi na pista que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta O vaqueiro vai suar Vai chegar na faixa e o boi derrubar Valeu, boi, bima, festa do gado Valeu, boi, que o povo grita animado As quatro patas do boitão pra cima Eu louco, tô de zerri Vem, tá vaqueiro testado Valeu, boi, bima, festa do gado Valeu, boi, que o povo quer ver As quatro patas do boitão pra cima Eu louco, tô de zerri Vem, tá vaqueiro testado E o lindo paredão Bavaro, paredão Elton Martins Marcelo Maiva Produções O DP Estúdio gravando tudo ao vivo Elton Martins pra paredão O vaqueiro vai apaixonar Pra todos os vaqueiros do meu Brasil Quem diz que o vaqueiro ama, menino? Porque adiantou fazer do certo Anda sempre na linha Um cara politicamente correto Se você não me ama Não esquece o ex Parei pra analisar o que ele fez Puxei a ficha dele Ele era o contrário Vivia na balanda Só fazendo tudo errado Só caiu a minha ficha agora Eu descobri o que é que você gosta Eu vou ter que não prestar Pra você me amar Pra você me querer Vou ter que judiar É só assim que você vai se apaixonar Pra gente dar certo Eu vou ter que mudar Eu vou ter que não prestar Pra você me amar Pra você me querer Vou ter que judiar É só assim que você vai se apaixonar Pra gente dar certo Eu vou ter que mudar Mordice é bem Bora, vavado, faredão Puxei a ficha dele Ele era o contrário Vivia na balanda Só fazendo tudo errado Só caiu a minha ficha agora Eu descobri o que é que você gosta Eu vou ter que não prestar Pra você me amar Pra você me querer Vou ter que judiar É só assim que você vai se apaixonar Pra gente dar certo eu vou ter que mudar Eu vou ter que não prestar Pra você me amar, pra você me querer Vou ter que judiar É só assim que você vai se apaixonar Pra gente dar certo eu vou ter que mudar Caminhão, bebozinho Cantinho do paredão Bora Jorge, tive no pintar Eu vou ter que não prestar Pra você me amar, pra você me querer Vou ter que judiar É só assim que você vai se apaixonar Pra gente dar certo eu vou ter que mudar Eu vou ter que não prestar Pra você me amar, pra você me querer Vou ter que judiar É só assim que você vai se apaixonar Pra gente dar certo eu vou ter que mudar É o Tom Martins Lourdes CDs Black CD PP Estúdios, gravando tudo Yuri do Paredão Lelepando o som de Pité Carneiro Respeitão, vaqueiro, herói do interior Vou derrubar no gado pensando no meu amor Jorge do Paredão de Vito Pintar Candil do Paredão Estourou Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão Segue no galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo na estrada E lá dentro da faixa o boi tem que cair E lá na arquibancada o povo quer aplaudir E tem vaqueiro bom, e tem vaqueiro ringado Derrubo o vaqueiro, o raqueiro derrubo o gado Tem cavalo bom, e tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim quando essa vida apaixonada Oh, 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 oh Respeitão, vaqueiro, herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar no gado pensando no meu amor Eu tomo a X pra Paredão 2018 Oh, raqueiro, regone, forró Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão Segue no galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo na estrada E lá dentro da faixa o boi tem que cair E lá daqui pra cada um povo quer aplaudir E tem vaqueiro bom, e tem vaqueiro ringado Derrubo o vaqueiro, o vaqueiro derrubo o gado E tem cavalo bom, e tem cavalo ruim Eu consegui nascer com essa vida apaixonado Oh, 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 oh Respeitão, vaqueiro, herói do interior Oh, 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 oh Eu derrubo no gado pensando no meu amor Oh, 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 oh Respeitão, martins, herói do interior Oh, 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 oh Eu derrubo no gado pensando no meu amor PP Estúdio gravando tudo ao vivo Louro de C10 Black CD Bora Vavá do Paredão Jule de Aço Ei, 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 ei Ei, boiada, selo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Rumbidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Bora meu cartão Jule de Aço Candido Paredão Bora Vavá do Paredão de Missão Velha Eu gosto mesmo é dessa vida E de quem me vai mudar O que é a minha alegria Ver a poeira no ar Da festa de boi pesado De estralar o mototó Danço de rosto colado Tomo banho de suor Bebo cerveja gelada Tira gosto com o botão Tem forró Aperta o play Abre a mala Solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Sela o cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Rumbidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Sela, sela Que começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Rumbidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Eu gosto mesmo é dessa vida E ninguém me faz mudar Porque é a minha alegria Ver a poeira no ar Da festa de boi pesado De estralar o mototó Danço de rosto colado Tira banho de suor Bebo cerveja gelada Tira gosto com o batom Tem forró Aperta o play Abre mala Som, som Ei, ei, ei Ei, boiada Sela o cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Rumbidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Chama, chama Que começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Rumbidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Luciano Neves Egipto é carneiro Ei, ei, ei Ei, boiada Sela o cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Rumbidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Chama Chama Que começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Rumbidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada DP Estúdio gravando tudo ao vivo Marcelo Bairro Produções E na CD Lourdes CD Black CDs Peça não vem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar também Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se vou de vestido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Eu tô martim pra paredão 2018 Ao vivo pro seu paredão Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar também Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se vou de vestido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Bora, Max e Vitor Jorge do paredão Dimitro Pintar Baby, Deus que estuda gravando tudo Bola, meu patrão Luciano Neves Que piquei carneiro É o Toma X pra paredão Chama, meu raqueiro É o Toma X pra paredão Vem se apaixonar, meu raqueiro Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá friozinho Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que tá afim Já tô chapado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Martins Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Te conquistei novinha Pode pá Eu te agarrei novinha Ô novinha Eu te agarrei 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 novinha Ô novinha Alô, lelê, vento de piqueta arneio Olha o bavado, paredão Dentro do estúdio Tá armando tudo Relaxa, você tá na vinha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguenta De tanta ilusão Tu tá na vinha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguenta De tanta ilusão Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que tá afim Já tô chapado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Martins Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Te conquistei novinha Pode pá Eu te agarrei novinha Ô novinha Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Pode pá Eu te abracei novinha Ô novinha Melton Martins Apaixonar os corações Agora Jorge do Paredão De Mito Pintar Qual é o amor de cd? Black cd Quem fez tudo? Tá falando tudo Antônio Martins Papar E dão 2018 A brujou Acabou Pra que esconder Esse falso amor Te confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abrojou, acabou Pra que esconder esse falso amor? Te confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender 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 E parabéns pra você que me fez entender